É, minha casa será reconhecida, com lugar de milagres e oração. Onde Jesus ainda sempre fica, onde o Espírito Santo lida, onde a prosperidade, amor e vida. Onde Jesus ainda sempre fica, onde a prosperidade, amor e vida. Onde Jesus ainda sempre fica, onde a prosperidade, amor e vida. Onde Jesus ainda sempre fica, onde a prosperidade, amor e vida. Onde Jesus ainda sempre fica, onde o Espírito Santo lida, onde a prosperidade, amor e vida. Onde Jesus ainda sempre fica, onde a prosperidade, amor e vida. Onde Jesus ainda sempre fica, onde a prosperidade, amor e vida. Onde Jesus ainda sempre fica, onde a prosperidade, amor e vida. 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 Amor descer Mas pela nova demissão Rebalece o perdão Para sempre, para sempre Com minha família De baixo da graça Pagando a graça Que vem aqui Vem abenurar Eu sou Poder meu ar A presença do Senhor Prisente e vencioso Eu creio O projeto que nasceu No coração de Deus Meu Deus ouro é o meu lar, onde há paz e o meu amor, onde sei que Deus vai. Amém. 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 O pastor Gerevaldo vai trazer a palestra pela manhã, teremos um intervalo, café da manhã, na volta, o pastor está aqui preparado? Perguntas, né? Tirem as suas dúvidas, teremos a parte toda da IPD, escola bíblica, para tirar dúvidas a respeito de casamento, criação de filhos, O irmão desejar perguntar na área de família Está aqui Eu disse para os líderes e casais da igreja Vamos expor E amanhã Ele diz que estará disponível Para responder as questões As dúvidas de cada irmã Estou vendo aqui uma parte Da nossa família Fica em pé de ligar agora Sobrinhas da minha esposa Ao lado ali Temos o esposo da sobrinha A filhinha deles Lá atrás outra sobrinha Da minha esposa também E o casal ainda não Estão namorando Como é que a gente vai saudá-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Obrigado Obrigado pela presença Pastor, que Deus abençoe Deus abençoe Amém Amados irmãos Os irmãos me autorizam Aqui eu fico mais perto dos irmãos Tudo bem? Ok? Nossa, eu fico mais próximo dos irmãos E aí eu acho que Estou feliz Não apenas por conhecer a igreja Mas eu conheci famílias da igreja E ontem Almoçamos Uma família Hoje almoçamos Uma família Famílias abençoadas Acolhedoras Nós queremos agradecer Eu quero mais uma vez Ok, já está lá Já está lá rapidamente Minha família Pastor, já falou Eu tenho dois filhos O Edu E a Kari Tenho dois netos A minha Letícia O André Ele nos teve ontem Meu gênero Paulinho Minha filha A Kari E a minha esposa A noiva A noiva Está aqui Do lado dos irmãos E Fique de pé Amorzinho Mesmo Segundo dia Só Ela vai ficar o tempo Todo sentada Os irmãos Estão observando Ela fez uma cirurgia Ele está se recuperando E na segunda-feira Ela vai tirar o catéter E aí vai estar tudo bem Graças a Deus Irmãos Eu tenho certeza Que Deus tem um tempo Maravilhoso para nós Hoje E amanhã Eu optando Se os irmãos optaram Por um tempo Que não é Daqueles temas Assim Específicos Que a gente vai trabalhar Problemas específicos Da família É como se os irmãos Optassem esse ano Por um clínico geral E não por um especialista Ok Então nós vamos Trabalhar Princípios Que se aplicam A vida da família Eu tenho procurado Ao abordar Esses princípios Que foram tirados Do sermão Do monte Mateus 5 6 7 Eu procurei Tirar Alguns pontos Que eu vejo Que são Centrais Para a família Hoje Eu tenho certeza Que Deus Quer abençoar A sua vida Mas eu queria Que você Abrisse a bíblia Acompanhece comigo O texto E depois Abrisse o coração Para que Deus Estivesse Falando com você Antes de abrir a bíblia Por favor Amados Há muitas formas De a gente abençoar Podemos abençoar Com a palavra Uma das formas É também Através da literatura Eu trago Comigo Algumas revistas Livros Eu costumo escrever Não sou Com o Edir René Com o Hernandes Dias Leite Lopes Hernandes Lopes Mas a gente escreve Ok Então Para você Está comigo Eu trouxe Estará ali A sua disposição Por exemplo Essa revista Iniciação Cristã Muitas igrejas Do Brasil Usam Para Discipular Ou seja Olha aquela fase De preparar Para o batismo São os primeiros Passos da febrista A vantagem É que ela tem Revisão Então você pode Até presentear Para o novo convertido Que ele vai estudar Sozinho Ele vai estudar Sozinho Ok Então São Cristianismo E o novo convertido Já é um pouco mais denso É doutrina Para depois do batismo Muitas igrejas Usam essa Para antes do batismo E essa Para depois do batismo Que são temas específicos Do governo pela graça Do governo pela fé Autoridade Existe as escrituras Coisa desse tipo Gosto de escrever Na área de treinamento Eu acho que é muito importante O treinamento de livro Nós temos aqui Um curso rápido De hominética Você gosta de pregar Então como preparar Um sermão Princípios de interpretação Da bíblia Ok E um curso De aconselhamento Princípios de aconselhamento Para os diálogos Ajudar a família Ajudar o pastor O atendimento das famílias Enfim Um curso de hominética De aconselhamento É algo bem técnico Assim que você precisa só Precisa desenvolver Ok Este é um curso De liderança cristã Princípios de liderança cristã Ok Todos estão ali E livros Sua família é o projeto de Deus Tem duas versões Estas são letras 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 maiores Para pessoas que precisam Mais conforto E tem uma versão Com letras menores Que é essa que eu estou vendo Que está na mão do pastor E este Mensagens Que não podem ser esquecidas São 83 mensagens Mais diversos assuntos Depressão Ansiedade Filhos Evangelismo Missões Enfim São Uma seleção Qual é a vantagem Você não precisa De dinheiro Para comprar Não precisa Basta ter um cartão de crédito Né E se não tem cartão de crédito Não tem dinheiro Não precisa Não Você me dá O seu CDF O seu e-mail E depois a gente manda Um boleto Para comprar Tá vendo? Um boleto bancário Pronto Lá no seu computador Sua internet Sem problema Comigo você compra Compre a gente Sem dinheiro Sem dinheiro Sem dinheiro Tá Tá E vamos Vamos nos colocar de pé Amados Vamos nos colocar de pé Mateus Estamos no sermão Do monte E olha Amados O nosso tema Hoje Famílias Inresistíveis Famílias Invencíveis Vencem Preocupação E ansiedade Mateus 6 25 34 Portanto Eu lhes digo Não se preocupe Com a sua própria vida Quanto ao que com ele Nem com o seu corpo Quanto ao que vestir Não é a vida Mais importante Que é comida O corpo Mais importante Que é roupa Observem as aves Dos céus Não se ameim Nem colhe Nem armazen Em sujeitos Contudo Quais ter os seus alimentos Não tem vocês Muito mais valor Do que elas Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar Uma hora Que seja a sua vida Por que vocês Se preocupam Com roupas Vejam como crescem Os livros Do campo Eles não trabalham E tecem Contudo Eu vos digo Que nem Salomão E todo o seu esplendor Vestiu-se como um deles Se Deus veste assim A época do campo Que hoje existe Amanhã lançada no fogo Não vestirá muito mais A vocês Homens de pequena fé O campo Não se preocupe Dizendo Que vamos comer Que vamos beber Que vamos vestir Pois os pagãos É que correm atrás Dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês Precisam delas Busquem Pois em primeiro lugar O Reino de Deus Sua justiça Todas essas coisas Vim serão acrescentadas Portanto Não se preocupe Com o amanhã Pois o amanhã Trará suas próprias Preocupações Basta cada dia Seu próprio Pai Nós marcamos Esse encontro Com o Senhor Esta noite Pai O Senhor Marcou Esse encontro Conosco Esta noite Ó Deus E meu Espírito Santo Está aqui Ó Deus E como família Nós necessitamos Da Tua Palavra Esta noite Para nos transformarmos Em famílias Irresistíveis Famílias Invencíveis Em função De Encarnarmos Esses princípios Que Jesus Nos ensinou Mas que são Tão difíceis A não ser Senhor Que nos